Tive uma ideia, vou fazer meus amigos familiares acreditarem na chegada alienígena. Quem me conhece sabe que eu sou fascinado por ETs e também amo falar como um repórter. Pensando nisso, decidi fazer um experimento. Como não sei se vou viver na geração que verá a chegada dos Hales na Terra, resolvi fazer com que meus amigos vivessem essa experiência. Escroto? Não, eu amaria que fizessem comigo. Pra isso, eu vou pegar um pedaço da programação da Globo e inserir o plantão no meio pra ninguém desconfiar. Pro plantão, eu vou usar essa imagem da Renata Lopretti prolongar o silêncio dela pra fingir que ela não sabe que está ao vivo. Depois, vou cortar por um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos e colocar uma voz de locutor por cima utilizando esse site aqui. Sou uma máquina, mas minha voz é aveludada. Pra ficar mais impactante, vou incluir umas imagens de ovnis que encontrei na internet. E por que eu fiz esse take? E como eu gosto de ir no limite, uma explosão com gritaria vai aparecer no meio do pronunciamento pra fingir um ataque alienígena e em seguida cortar para o estúdio vazio com uma pessoa correndo desesperada. Um delicioso caos. Então bora assistir esse experimento? Por que eu faço toda a festa? Então bora assistir esse ativo? Eu fiz o bolo. Uau. Vai! Oi! Oi! Como é que você quer? Chava! Presidente! Você acha que vai ter um salão? Onde está? Não! Marulha! Ela está esperando poder falar! Marulha! Marulha e... É? É? Não é? Não é? Não é? É? Não é? É? Não é? É? Ele é um nome de administração! Sei que este é um momento delicado, mas muito importante que o dia de hoje fique... Nossa civilização! Estamos ao vivo para o mundo inteiro para informar oficialmente a presença de invasores de um planeta... O planeta vizinho! Ai, meu Deus... Quê? O que? Planeta? O Oster? A previsão de bababanga deu frango do coronel! O que? Os não identificados foram encontrados... Gente, olha aqui! Aqui é desde a cabeça. O que? O que? O que será que esse chão legal? Eu estou muito nervosa. Mais bacana. As imagens podem ser um povoburyosa. Vocês são uma espetiração. Não sabemos se a vida é em contato de tudo nobi, Mas não sabemos se a vida é em contato de todos nosso isábios. Então obrigado! Os orgulhosos estão nos candida, que não estão ganhando PARA! Que porra é essa? Ah, meu Deus, foi louca Gente, gente Que isso Não Não Para! Que sacanagem, gente Sacanagem É, mentira Como é que isso Acabou a internet Ai, tá louca Amei